Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, aqui no meu cantinho. Gente, quero muito pedir pra você que tá assistindo e ainda não é inscrito, por favor, já se inscrevam e deixe aquele super like, tá bom, meus amores? Que é muito importante aqui pro meu canal estar crescendo. Gente, choveu bastante ontem, ainda tá chovendo, tá chuviscando, deixa eu mostrar o tempo pra vocês, olha. Tá chuviscando, tô aqui embaixo do chuvisco, mas eu queria compartilhar com vocês como tá ficando as minhas plantas frutíferas aqui do lado de casa. Do lado de lá eu tenho as minhas plantas ornamentais e desse outro lado eu tenho algumas plantas frutíferas que estão plantadas no chão devido à chuva. Elas estão bastante floridas e eu vou compartilhar aqui com vocês e algumas já estão até, gente, com frutinhas. Então vamos lá. A primeirinha que eu vou mostrar pra vocês é a minha laranjinha quincã. Eu tenho vídeo dela, gente, de quando eu plantei ela, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela é cheia de frutinhas lindas, gente, quando eu colhi. Então essa laranjinha é uma ótima opção pra você que gosta de fazer doces, compotas. Você pode comer até ela pura, gente. Você tira do pé e é uma delícia. Olha, gente, cheio de floraçõezinhas. Essa minha laranjinha aqui tem mais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha, gente, quantas florzinhas. Aqui os botõezinhos estão prestes a abrir, tá vendo? Das florzinhas. Aqui, gente, as florzinhas já... as pétalazinhas já começaram a cair. E aqui, olha, estão as mini laranjinhas. E tem também ela já grandinha. Olha como ela é bonitinha. Tá vendo? Muito fofinha, né, gente? Eu vou colocar aqui, então, na descrição, caso vocês tenham interesse em assistir. Olha, gente, quantas frutinhas já grandinhas. Tá vendo? Então, essa daqui é a minha laranjinha quincã, que começou novamente a produzir. Ela já produziu esse ano. Então, é a segunda produção dela esse ano aqui em casa comigo, tá, meus amores? Então, aqui eu tenho o meu pezinho de pinha. Vejam, tá caidinho assim porque ele tava preso, tá, com barbante. Da última vez que ela produziu, produziu tanto, gente, que o peso das frutinhas, olha, acabou deixando, assim, caidinho. Tá vendo? Mas já começou, olha, cheio de florzinhas, tá vendo? Pra começar a dar as frutinhas. E eu tenho frutinhas já, gente. Olha que lindinha. Uma frutinha. Aqui eu tenho mais, gente, olha. Outra frutinha. E aqui tem mais umazinha, que caidinha. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Bem lá no cantinho, atrás da folha. Deixa eu tentar virar aqui. Lá atrás da folhinha tem mais. Fora, né, meus amores, o que tão vindo aí. Olha que florzinha bonitinha. Então, é assim que começa, né? Olha, aqui tem mais. Muitas frutinhas. Então, finalizando a obra aqui agora, a gente vai ter que colocar um barbante pra poder levantar, senão acaba quebrando. Porque olha só como tá envergadinho, gente, olha. Aqui, tá vendo o pé. Aí ali é a pontinha, olha. Bem envergado. Então, teve que tirar porque aqui o pedreiro tava andando, né? Porque ali tem areia, algum material. Aqui tem mais alguns tijolos. E ali, gente, eu tenho mais dois pés de pinha, que também estão igual essezinho aqui, com bastante frutinhas. Olha essezinho aqui, que bonitinho. A natureza, né, gente? Deus é perfeito, é maravilhoso em tudo que faz. Aqui eu tenho mais dois pezinhos. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tem, olha. Aqui tem outro pezinho, ali tem outro pezinho. Aqui, gente, eu tenho meu pezinho de acerola, tá? Que tá com bastante florzinhas. Vejam só. Vou tentar mostrar aqui. As florzinhas dele. Aqui, gente, olha. Já começou. Tá vendo? Com as frutinhas. Vindo as frutinhas. Ali, ó. As acerolas todas verdinhas. Aqui eu tenho a acerola verdinha. E tem também, nesse cantinho, meu pezinho de cana. Cana é muito fácil, né, gente, de dar. Então tá aqui, olha. As minhas canas, que eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Lembra muito a minha infância. Apesar que eu perdi um dente, tipo, no cana, né? Mas... Então, gente, eu tenho meu pezinho de laranja também. Vejam só. Dessa vez, produziu bastante. Porém, gente, veio assim, meio manchadinho. Tá vendo? E tá bem carregadinho, olha. Lá tem bastante laranja. Lá em cima. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu apagar aqui o negócio. Lá em cima, gente, olha. Tem bastante laranja. E aqui também. Esse ano, ela me produziu. Porém, gente, a produção dela desse ano veio assim, olha. Bem grande, tá vendo? Tava até... Aqui na parte de trás, por fora, ela é bem carnuda. Porém, gente, tinha bastante caldo. Dessa vez, veio a casca bem fininha. Olha. E ela é muito pequenininha. Muito pequenininha mesmo, gente. Olha aqui o tamanhozinho dela. Não sei se foi por falta de rega. Esse lado aqui é meio complicado de a gente estar regando. Mas estão assim, tá vendo? Então, eu vou colher bastante frutas. Veio mais do que da outra vez. Porém, veio pequeno. Às vezes, é normal, né? Olha, ali embaixo tem bastante, gente. Aqui eu preciso passar um ancinho pra poder tirar essas folhas. Tá vendo? Isso aqui, gente, não é mato, tá? Isso aqui é adubo. Veio das folhas. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Não se esqueçam de deixar aquele super like. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me ajudem aí, tá bom, meus amores? Um beijo. E até o próximo. Tchau!